Muito bem, agora vamos chamar o especialista em meteorologia de todas as atenções voltadas para ele, que é o Ronaldo Coutinho. Sérgio Braga já vai ligar com o São Joaquim na Serra Catarinense. É com você, Sérgio. É isso aí, vamos falar sobre o que vem pela frente com o finalzinho do inverno na folhinha, como todo mundo diz e até mesmo o Ronaldo Coutinho comenta, porque nós vamos agora saber como é que vai ficar o tempo. Nós vamos à Serra Catarinense com as notícias do tempo, da vida à luz. Nós temos o contato com o Ronaldo Coutinho. Vamos lá com o Ronaldo Coutinho, da vida à luz e as notícias do tempo. Professor Ronaldo Coutinho, boa tarde, como vai? Tudo bem? Como é que está o tempo por aí? Aqui em São Paulo, nublado, 23 graus agora. Hoje gostei, tu atrasou 5 minutos, deu para acabar a gravação da laninha. Pelo menos otimizou o trabalho, não ficou parado, né? Aliás, não fica parado nunca, atualizando todas essas informações. E agora, né? Virada da folhinha, acaba o inverno, começa a primavera, o que muda? Provocação, Fico Ronaldo. Porque a primavera está atrasada há três semanas e ela está continuando fofocando lá, sei lá com quem, só vai chegar aqui no sul, lá por outubro. Temperamental essa estação do ano, né? É que a laninha faz isso, né? A laninha, ela estica normalmente o inverno, só que esse ano ela puxou um pouquinho da vontade, né? Ela está bem mais esticada do que deveria. Para ter uma ideia, no sábado, entre sexto e sábado, já está indicando geada e temperaturas negativas aqui na Serra Catarinense, coisa de 3, 4, 5 graus abaixo de zero, mais uma confusão do nosso fruticultor. Pode pegar alguma coisa de trigo no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, alguma coisa que implantou muito cedo. Enfim, o azul frio também vai chegar para vocês. Eu não sei se acho que sábado, domingo vai fazer muito frio aí no estado de São Paulo. A capital paulista, se eu não me engano, é capaz de chegar a 5, 6 graus ali no sábado, domingo de manhã. Deixa eu até ver aqui bem rapidinho. Quando isso, vê se tem alguém aí para perguntar alguma coisa, Jacque. Com relação ao plantio, né? A gente está na expectativa de liberar da safra, o plantio da safra 22, 23, né? O oeste do país, a região centro-oeste está liberado por lá. O sul do Brasil também tem algumas regiões, mas a grande dúvida é com relação ao clima, né? Esse mês de dezembro, janeiro aí no sul do país, né? Os estrelos, aliás, no Cone Sul, né? Não só Uruguai, Argentina, parte do Paraguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Uma situação um tanto quanto duvidosa, né? O Rio Grande do Sul é o que eu venho batendo há um tempão. Escalonamento, mudança de variedade. Mas como a gente sabe que pela logística, pela temosia, que tem uma parcela enorme, é difícil, poucos vão fazer. Quem fez isso na safra passada, lucrou. Eu cito o exemplo de um lá da região de Ponta Grossa, que mudou, pegou uma variedade, entre aspas, crioulo de soja, de ciclo mais longo, enquanto os vizinhos não colheram quase nada, ele colheu e muito bem. Por quê? Porque uma de ciclo longo, seja qual for o tipo de planta, o que acontece? Se tem um ciclo de 150 dias, vamos dizer, deu 30 dias de estiagem, ela sofre, mas ela tem como recuperar. Se tu pega uma de 90 dias de ciclo, 30 dias de estiagem é quase metade da vida dela. A recuperação é muito mais lenta. Se o ciclo for mais curto ainda, ela perde, ela morre. Então, essa é uma das opções que a gente tem em anos assim. A outra é o quê? O escalonamento. Se a tua janela de plantio começa no dia 1º de setembro, vai no dia 30 de outubro, planta uma ali no começo, uma ali entre outubro, entre setembro e outubro, e a outra no final de outubro. Ah, mas eu vou me atrapalhar por isso. Então, se vira. Vai ter que ter sorte de pegar e acertar. Se tu pode acertar na mosca o plantio de toda a tua sófra, ou tu pode errar na mosca também o plantio. Em anos de laninha, contra o clima, pelo menos por um bom tempo, no futuro a gente vai dominar o clima também, mas no momento não. Então, no momento, e ainda por pelo menos um século ou dois, nós ainda vamos ficar convivendo à mercê do clima. Então, a laninha faz isso. Ela vai ajudar o pessoal do centro-oeste, sudeste e nordeste. Para o pessoal ali da parte central do país, as chuvas já vieram para ficar. A estação chuvosa já começou. Deve melhorar bastante ali do dia 25, 30 de setembro para frente. Eu não dou mais do que três semanas para o pessoal começar a perguntar quando é que para de chover. E aqui no sul começa o contrário. Aqui a estiagem que já começou no Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina, vai começar a avançar para Santa Catarina e logo, logo, por último, o Paraná. A preocupação é aqui no sul. Isso vocês vão ver no vídeo da laninha hoje, no final da tarde. Nossa. A partir de que horas vai estar disponível o vídeo da laninha? Ah, depende do contra-rega que ainda não chegou da aula. A gente faz essa parte. Aí não tem jeito, né? Tá bom. Ronaldo, vamos lá para o primeiro mapa, então. Vamos saber as chuvas, a umidade começou a se espalhar para a região do norte do país, né? Aliás, do Brasil central para cima. É, só ver. O mapa, às vezes, ele muda um pouquinho, mas olha como ele já mudou ali no centro-sul do Pará, o Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Minas, tudo que aparece nessa parte do mapa. E até mesmo a Bahia. Inclusive, pena que agora é tarde, devia ter me lembrado disso. Olhando aqui a imagem do radar, nós temos pancadas de chuva entre Pedra Azul e Cândido Salles, Minas, Bahia, próximo de Vitória da Conquista, São João do Paraíso, Carinhanha, próximo aqui a Condéúba, Mato Verde, São João da Ponte, região de Brasília. Então, já tem pancadas de chuva ocorrendo agora no norte e noroeste de Minas, Montes Claros, Capitão Enéas, São João da Ponte. Então, está tudo avançando mais cedo. Como a gente havia falado, entre 10 e 20 de setembro, a chuva começaria a se espalhar pelo Brasil. Entre 20 e 30 de setembro, ela aumenta esse espalhamento e intensifica a chuva. Então, o pessoal já pode começar a se preparar com o plantio com cautela. Não se atrelar tudo de uma vez, por quê? O escalonamento. Se o plantio, na maioria das suas regiões, começa agora, janela, do dia 15 de setembro até o dia 30 de outubro, dividam esse período em duas ou três etapas e façam o plantio. Esse escalonado, né? A partilação também tem que ter cuidado. Não pode ser, de repente, uma adubação normal como sempre, porque pode ter chuva excessiva em algumas áreas de Minas, Goiás, Mato Grosso, Triângulo Mineiro, partes de São Paulo, porque está indicando que vocês olhem ali a anomalia, olha como está acima da média no Mato Grosso, acima da média ali no Pará, Tocantins, Goiás, principalmente, olha ali o extremo sudoeste da Bahia. Então, a chuva está o quê? Ela está se espalhando pelo Brasil. Claro que não é volume ainda elevado nessa época do ano, porque é início de estação chuvosa. Mas todo o Brasil tem chuva na área central, coisa que há 10 dias atrás não tinha. Quando a gente vai ali para o sul, no segundo mapa, é o inverso. Olha aquele vermelhão lá no Rio Grande do Sul. Acho que São Rio de Janeiro é só por lá, provavelmente. E na parte da chuva, olha como chove bem no Mato Grosso, um pedacinho do Paraguai, Paraná, São Paulo. A chuva avança no sul de Goiás, Triângulo Mineiro. Na área do café, a partir do... O pessoal está desesperado. É que nem eu disse, mesmo no sul de Minas, tem áreas que ainda não choveu, porque é início de estação chuvosa. No momento... Deixa eu ampliar aqui. Nós temos chuva ali na região da Liberdade, Arantina, Itaboca, Santa Rita da Jacutinga, Alagoa, próximo ali Cristina. Deixa eu ver se tem alguma outra aqui. Na região de... Próximo a Maromba, Bocaina de Minas, Liberdade. Esses cantos aqui do sul de Minas, também ali próximo a Torriões. Então, já tem áreas de chuva ali avançando nessa região do sul de Minas. E também aqui na... São Paulo também se fala, né? Deve estar para chover ali na região de Campinas, por ali, é capaz de vir chuva logo, logo. Está chovendo em Minas, Marília, Assis, Mirandópolis, Arassatuba. Então, a chuva está chegando até lá, já tocando a região do Triângulo Mineiro, que faz divisa com São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então, a chuva está começando a avançar. Campinas ainda não tem nada no momento, mas na Grande São Paulo, bem na Zona Oeste, já tem alguma chuva. Então, vamos ter o quê? A chuva se espalhando com mais intensidade, onde está vermelho, amarelo e um tipo de amarelo escuro. Tu vê que o Rio Grande do Sul é pouca chuva, isso é acumulado desses dias, de 21 a 25. Na Argentina, infelizmente, pouca chuva. Algumas nevadas na Cordilheira, isso pode atrapalhar o trânsito de lá para cá, da Argentina, Chile, Chile, Argentina. E quando chega a anomalia, olha como chove bem no Mato Grosso do Sul. Tudo aquilo, do centro do Paraná para cima, chuva boa. Do sudoeste do Paraná, divisa com Santa Catarina para baixo, vai tirando o pé do acelerador. Principalmente o Rio Grande do Sul, sul do Paraguai, nordeste da Argentina e Uruguai. Então, esse é o problema agora. Para o pessoal de cima, onde está verde e azul, dá para iniciar o plantio. Tudo indica que outubro, novembro, vão ser bons de chuva nessas regiões. O sul vai ter um problema sério agora, principalmente o Rio Grande do Sul. Torcer para que haja algum evento estrambólico, para que ajude a compensar um pouco. Setembro já não está muito bom do sul do Paraná para baixo. Algumas áreas acima, outras vão terminar abaixo. Outro problema sério, que a gente já vai para outro mapa, é a temperatura. Esse não tem escapatória. Tanto de 21 a 30, quanto de 27 a 6 de outubro, abaixo da média. Se assim pegar literalmente o mapa e aplicar aqui na média de São Joaquim, só para o pessoal ter uma ideia, esse pode ser talvez o período assim mais frio aqui na nossa região, desde 68 anos. Para ter uma ideia, Carlos, confirme essa anomalia de mais de 2 graus. Nós estamos com 10 e 1 de média. Se chegar a fechar abaixo de 8,7, vai ser o setembro mais frio em 68 anos de idade em São Joaquim. Em São Joaquim. Muitas áreas aqui do sul vão ter o setembro mais frio em décadas, mantendo essas projeções. Cuidado com a manchete. Então, vamos manter nesse sentido. O que isso aí reverte na agricultura? Atraso no desenvolvimento do milho, atraso no desenvolvimento do feijão, doenças relacionadas ao frio em feijão, batata, o próprio milho também, mas principalmente feijão, batata, pimentão, hortas comerciais. Aqui na nossa região, o frio, a geada, está judiando do pessoal do trigo, cereais de inverno, judiando da fruticultura. Agora, essa sexta e sábado, vão ser dois problemas. Depois, vem outra massa de ar frio lá por quarta ou quinta-feira da semana que vem, e uma outra massa de ar frio no início de outubro. Bom, isso é bom, né? Nossa, infelizmente, é um pacote aí de notícias que deixam muitos produtores com cabelo em pé, principalmente aí do sul do país. Na zona sul de São Paulo, no sábado, pode chegar de 3 a 5 graus. 3 a 5 graus. A região ali de Marzilac, 2 a 4 graus. Talvez ali no Mirante, em torno de 8, 10. Gente, isso é frio para burro. É muito frio. Vamos ver no domingo. No domingo já não é tão frio, mas pode ficar abaixo de 10 graus. Mesmo assim, né? Essa temperatura bem abaixo dos 10 graus já causa muitos transtornos, né? Para uma cidade como a cidade de São Paulo. Mas a produção... Tem muita gente que nunca viu frio na vida. É verdade. Agora, o problema é o solo gelado, né? Não só isso, o Leandro Kowalski, ele é de Malê, no Paraná, uma cidade que está completando hoje 110 anos, ele diz o seguinte, precisamos plantar milho, mas não dá, só chove lá em Malê, no Paraná, não deixou a região, mas o Paraná está chovendo e muito, né? Olha, talvez ele agradeça a São Pedro lá na frente, porque se ele atrasar muito o plantio, o que vai acontecer? Ele pode fugir do período mais seco no final do ano. Às vezes, há males que vêm para bem. Tá certo. Bom, só para poder finalizar, mais tarde nós teremos, viu, João Batista, o próprio Ronaldo está comentando, que vai ter uma geral sobre o Laninha, né? Todas as informações sobre o Laninha. Ouvi perfeitamente. No YouTube do Ronaldo Coutinho, também atualização aqui no site do Tempo e Dinheiro, né, Ronaldo? É, só uma dicasinha, essa praguinha da Laninha não tem jeito, né? Piorou mais um pouquinho para o verão, infelizmente. Muito bom. Ok, Sérgio. É isso aí, João. Obrigado, Ronaldo. Até amanhã. Vamos em frente. Boas informações. Todas essas informações no nosso canal do YouTube, no nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial e no canal do Ronaldo Coutinho e do Peter Schauer. Certo? Abraço, Ronaldo. Igualmente, bom dia e até amanhã. Até amanhã. Bom dia e boa tarde. Ele fala isso porque ele não para, né? Três da manhã é uma loucura. Esse cara trabalha muito e para o bem da agricultura brasileira. Boa, Ronaldinho. Até amanhã. Até lá. Tchau. 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 Obrigado.